Estamos ao vivo, então, mais uma vez, bom demais estar aqui com vocês. Hoje a gente vai para o nosso segundo dia do workshop sobre a cultura enxuta e hoje a gente vai ter algumas surpresinhas, não é isso, Ana? É isso, temos convidados especiais hoje. É isso aí, muito bom. Muito bom estar aqui com você. Primeiro, obrigado pela interação de ontem, foi fantástico. Tiveram várias dúvidas. Algumas dúvidas a gente não conseguiu responder ao vivo, mas a gente trouxe para cá, já fazendo um resgate para isso, para que você fique bem confortável e tire todas as suas dúvidas nesse processo tão maneiro que é de ajudar uma empresa a melhorar o seu resultado. Ajudar trazendo informações, trazendo conhecimento, aprendendo práticas que outras empresas fizeram e deram certo, porque se outras pessoas ou empresas fizeram e deram certo, tem grandes chances de dar certo também na sua organização. Então, vai chegando aí, vai sentando, encaixando o teu lugar. A gente está se transmitindo nesse momento pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e o nosso grande objetivo aqui é essa interação. Então, vai mandando tua mensagem. Ah, uma coisa bacana que eu fiquei pensando e que alguns alunos nossos fazem é de compartilhar na rede social, no chat, no fórum, em qualquer uma das redes que a gente está conectado, compartilhar o que vocês aprenderam, um case, um exemplo disso que eu estou falando, uma vivência que você teve. Porque, de certa forma, quando a gente compartilha conteúdo, quando a gente compartilha conhecimento, a gente ajuda o outro. E ajudando o outro, a gente se desenvolve e a gente recebe isso em troca de volta, né? Mais cedo ou mais tarde. Você vai falar do networking que você faz ali, né? Com a nossa rede de contatos. Justamente. O ambiente digital, ele é um dos ambientes mais utilizados, né? Para a gente estabelecer a nossa rede de contatos. E a nossa rede de contatos, a gente tem uns bordões na internet aí que falam, né? Rede de contatos, networking vale mais do que dinheiro. Realmente vale, porque, no final das contas, é isso que leva a gente para cima, né? Toda essa questão de como a gente se posiciona e como a gente se relaciona. Então, use a nossa rede aqui, use o nosso canal para mostrar, para dar o teu alô, para falar qual foi a tua experiência com o Lean Manufacturing. Qual foi o seu desafio, sua dificuldade, sua frustração. Até isso, se precisar, a gente manda na caixa de lenço também, né? A gente dá um abraço. Vem aqui em Juiz de Fora também que a gente pode dar um abraço. Mas, cara, a gente quer aqui realmente criar um fórum, um ecossistema, um ambiente que faça que vocês se desenvolvam, potencializem os seus processos, resultados e a sua performance profissional. Legal? Então, bate-papo rápido. A gente separou aqui algumas perguntas. Vamos lá. São quatro perguntas fundamentais. A primeira delas é como implantar uma cultura Lean numa indústria que nunca foi utilizada em nenhuma metodologia? Essa é a pergunta da Jéssica Alves de Linhares, no Espírito Santo. Tiago, então como que eu faço para implementar uma cultura Lean, uma indústria que ainda não utiliza nenhuma metodologia? Vamos responder aqui para a Jéssica. Jéssica, é o seguinte. Primeiro, a gente separa um passo a passo aqui para te facilitar. Implantar o Lean se a sua empresa não tem nada. A Jéssica perguntou de uma indústria, mas não necessariamente precisa de ser uma indústria. Pode ser uma empresa de serviços, uma consultoria, enfim, diversos ambientes ou processos empresariais. O primeiro passo sempre da implantação de qualquer tipo de cultura, de qualquer tipo de processo é a criação do senso de urgência. As pessoas se movem na medida que elas percebem que aquilo é importante, que elas percebem que aquilo tem um prazo. Eu falo muito aqui no Voito, né? Tem uma máxima que eu falo assim, gente, o que não tem prazo não tem prioridade. Isso significa que a gente vive num mundo repleto de tarefas, repleto de responsabilidades e de afazeres. E se a gente não coloca um deadline, um prazo para executar, a gente deixa de priorizar isso. Então, para implantar qualquer tipo de metodologia, uma das maneiras é criar o senso de urgência. Então, transparência para as pessoas envolvidas é a importância da nova metodologia e demonstre a urgência em adotar, seja a urgência em cima de uma necessidade de um cliente, seja a urgência em cima de uma necessidade do mercado de adotar uma metodologia. Enfim, esses pontos são muito importantes. E é um primeiro passo, então, para você adotar a metodologia. Segundo, monte uma equipe. A gente falou muito ontem sobre a cultura, o que é uma cultura enxuta, que a cultura é a soma das atividades, dos hábitos, das rotinas das pessoas. Então, a gente precisa de montar uma equipe para poder movimentar a adoção de novos hábitos, rotinas e processos, enfim, comportamentos. Então, usar uma equipe é fundamental. Aí, você tem que usar a sua sagacidade enquanto agente de mudança para poder envolver as pessoas certas. Então, procure saber quais são os formadores de opinião, quais são os líderes da sua área, quais são as pessoas que precisam necessariamente de estar envolvidas para que você obtenha um sucesso. Isso é um dos passos para que a gente possa implantar uma cultura. Terceiro, ter uma visão clara. As pessoas se movem a partir do momento que elas enxergam aonde devem ir, para onde ir, o que deve ser feito. Então, montar uma visão de onde a gente está, para onde a gente quer chegar, é um bom passo para a gente implantar uma cultura. Quarto ponto, comunicação. Comunicação é um problema. A maior parte das empresas, a maior parte dos problemas das empresas são oriundos de problemas de comunicação e você comunicar claramente com todos, você vai conseguir promover o engajamento das pessoas. Engajamento de pessoas traz envolvimento e, com isso, a mudança acontece. Próximos passos. Quinto passo, retire impedimentos. O que são impedimentos? Impedimentos são resistências, são dificuldades, são atritos que surgem no processo de mudança. A gente falou ontem que para melhorar é preciso mudar. Não tem como melhorar se não mudar. Então, quando a gente vai mudar, a gente gera algum tipo de resistência. A resistência de fazer diferente, a resistência de mudar uma maneira de agir. Então, dentro de um processo de implantação, você tem que entender claramente quais são os impedimentos do processo, se é a liderança, se é o tempo de dedicação das pessoas, se é mesmo o comportamento de alguns líderes ou da equipe de forma geral. Enfim, esses são cuidados muito importantes. Sexto, e aí uma dica muito legal. Quando a gente, a maior parte das frustrações em cima de resultados vem de metas que muitas vezes ficam muito distante da realidade. E uma das maneiras de a gente não cometer esse erro é a gente fracionar essas metas em subetapas, de forma que você consiga perseguir e melhorar continuamente. Assim você vai perceber que vai conquistando e colhendo os resultados e na medida que você fizer isso, naturalmente você vai conseguir sensibilizar as pessoas e se motivar também porque as suas metas vão estar ali definidas de curto prazo. Então, muito cuidado com isso. Sabe aquela história do cara que bota uma meta pra emagrecer? 10 quilos no ano. Aí fica os 10 primeiros meses, tranquilaço e tal, às vezes até ganha os quilos e depois ele quer correr atrás. Isso não é o adequado, né? Porque muitas vezes a gente não consegue correr atrás do prejuízo, isso pode não ser saudável pro processo, né? Ir pra saúde mesmo, no exemplo de emagrecimento, cai bem por aí. Mas quando a gente define uma meta de emagrecer ao longo do ano e realmente utiliza, disciplina, você consegue perceber que mês após mês você perde um quilinho e naturalmente você ao final do ano conseguiu colher o resultado tremendo, que é emagrecer os 10 quilos, por exemplo. Seja persistente, naturalmente vão surgir dificuldades no processo e a persistência é fundamental, né? A gente tem que ter persistência com o que deve ser feito. E, por fim, a mudança faz parte da cultura. Então, quando a gente começa a mostrar esse processo de melhoria, as pessoas começam a trabalhar de uma forma diferente e a agir de forma diferente. começam a perceber que aquela cultura ali, ela é receptiva às mudanças, ela reage bem às mudanças, ela tem agilidade e flexibilidade que são características fundamentais dentro do processo. Legal? Fica a dica final. A implantação do Lean tem que ser top-down, ou seja, de cima pra baixo. O que significa isso? Que vai vir o CEO com um porrete e vai empurrar a goela abaixo? Não, não, muito pelo contrário, não pode ser empurrado de cima pra baixo, mas tem que haver um envolvimento dos líderes. Se não houver os líderes realmente comprando a ideia, falando que aquilo tem que ser feito, aquilo é importante pra organização, que vai gerar resultado, a chance de sucesso ou a chance de fracasso é tremenda e a de sucesso é muito baixa. Então, é como aprender a dirigir um carro, você precisa de ter um instrutor. Esse é um outro ponto muito importante. A presença de um agente de mudança, de um agente de disseminação de conhecimento, ela é fundamental pro processo funcionar. Então, faça uso de momentos como esse, compartilhe essa live com os seus colegas de trabalho, ou seja você o cara que vai aprender um pouquinho dessa live aqui e vai disseminar isso dentro da sua empresa. Esses são os cuidados muito importantes que você tem que ter pra implantar. Beleza, Jéssica? Resposta completa. A turma preparou um material muito bacana, então se ainda assim houver alguma dúvida, chama a gente nos chats aí, que a gente tá aqui à disposição. Dúvidas, Ana? Não, a gente teve um probleminha aqui na conexão. Não tá aparecendo pro pessoal, mas qualquer coisa eu já avisei que a gente vai continuar o conteúdo e depois a gente envia o material. A gente não sabe o que aconteceu aí no YouTube, essas coisas acontecem novamente. Então, se você tá no YouTube, vai lá pra Robegui Provoito no Instagram, que a gente tá conectado também, tá? Isso não pode ser restrição porque a gente tá em três redes sociais, então, Max Huckenberg e a galera do seu YouTube e Facebook que vão fazer o seu dever de casa lá e ajudar a gente a resolver isso aqui. E o Douglas também, tá? Que fique ligado aqui, mas a gente vai entender qual é o problema e joga pra cá pro Instagram pra gente não perder a oportunidade. Já é? Segunda pergunta, galera. Pela Mônica Fagundes, de Barueri, São Paulo. Qual deve ser o papel do líder na implementação da cultura enxuta? Olha, eu acho que essa pergunta aí da Mônica, ela, de certa forma, já começou a ser respondida, né? Qual o papel do líder na implantação da cultura enxuta? Eu comecei a falar agora que isso tem que ser top-down, que a liderança tem que dar o exemplo. A gente tá falando das pessoas fazerem as coisas de forma diferente. E fazer da forma diferente tá relacionado a mudar o comportamento. E mudar o comportamento precisa de exemplo, de direcionamento, de cobrança, de todo esse processo. Então, vamos entender aqui qual que deve ser o papel do líder nesse processo. As principais características básicas de um líder, e não somente um líder lean, de um líder de forma geral, é ser tecnicamente competente, ou seja, ter competência técnica, né? Saber do que ele tá falando. Difundir a liderança em todos os níveis. Um líder, ele tem que disseminar e criar novos líderes. O maior erro de um líder é ele não treinar outros líderes por medo de ser substituído ou coisas assim. Eu já vi, inclusive, muitos exemplos opostos a isso, dentro de algumas empresas que eu trabalhei, onde os líderes, eles não conseguiam crescer, porque eles eram tão bons na área que eles estavam, na função que eles desempenhavam, e não tinha ninguém pra fazer o que eles faziam naquele ambiente. Então, um bom líder, um cara que pensa em crescer, ele tem que desenvolver a sua base pra que ele possa dar o seu salto de patamar. Ser o exemplo, naturalmente, né? Se ele vai cobrar, ele tem que dar o exemplo, e ele tem que desenvolver técnicas de motivar a sua equipe. Claro, todas as características aqui, elas vão direto ao que necessita a cultura lean. Mas tem três outras que a gente pode trazer pra vocês aqui, que exemplificam ainda mais o papel do líder dentro da implantação de uma cultura lean. Primeira delas, vai e veja, ok? É o que a gente fala, go to gamble, as coisas acontecem no chão de fábrica, o pau quebra no chão de fábrica, ok? Depois, pergunte por quê? Por que das coisas? Por que dá certo? Por que deu errado? Faça análise, análise e reflexão fazem a gente crescer. Por isso é muito importante a gente fazer isso. E, terceiro ponto, mostre o seu respeito. Aí é dar exemplo, é realmente ser uma referência dentro da organização. Dúvidas, Ana? Não. Tranquilo? Não. Terceira pergunta, o que fazer quando a liderança da empresa não compra a ideia? Beleza? Então, se o líder tem que ser o fera, se o líder tem que ser a grande referência. E muitas, e muitas, e muitas empresas, muitos alunos, muitos outros CEOs, diretores de empresa questionam sobre isso, o que fazer quando o líder não compra a ideia? Como eu posso implantar o Lean se o líder não compra a ideia? Primeiro, o que fazer? Vamos lá, vamos para a pergunta, né? Sueli Rocha, Caraguatatuba, São Paulo. O que fazer? Vamos para as dicas, ok? Primeiro é o seguinte, se o cara não compra a ideia, ou você convence ele, ou você desiste da ideia, né? Ou você convence outros que possam convencer ele. Tem que dar um jeito de sensibilizar. A gente tem que ter que acima de qualquer coisa, acima de qualquer vontade, acima de qualquer desejo, existe uma hierarquia da organização, existem interesses de donos, de investidores, de presidentes, de diretorias, dos mais diversos, e a gente tem que respeitar e compreender esses interesses e esses anseios. E mais do que isso, se a gente escolheu trabalhar naquela empresa, a gente tem que saber as regras do jogo. Não seja um profissional que trabalha na empresa, que tira o teu sustento da empresa todos os meses e critica a empresa. Aquela empresa horrível para trabalhar, aquela empresa o chefe não apoia. E ele disser, cara, se o chefe não apoia, assuma a meia culpa de convencê-lo do contrário, entendeu? E esse é um ponto que a gente tem que ter autorresponsabilidade em nossa vida profissional e também, assim, a capacidade de driblar dificuldades, porque muitas vezes é mais cômodo, é mais confortável escorar na bengala da empresa não apoiar, do chefe não ter a formação certa. Às vezes é mais confortável reclamar do que agir. Mas a gente aqui na Voito está provocando você a ser um profissional diferenciado. Então, não vamos cair nesse deslize, ok? Vamos agir. Se o chefe não apoia, é o nosso dever enquanto agente de mudança, mostrá-lo o caminho. Já é? Vamos lá. Fale sobre metodologia. Se a liderança não conhece o Lean, é importante deixá-lo sem dúvidas. Caso necessário, proporcione uma conversa com pessoas mais experientes, procure exemplos de sucesso, traga cases, várias, várias maneiras de você mostrar para o cara esse mundo Lean. E, assim, o legal disso é que não tem nada melhor para convencer as pessoas do que resultado, né? Então, se você vai falar com o chefe ou com a liderança, na linguagem que ele gosta de ouvir, ou na linguagem que ele precisa ouvir. Não tem empresário, não tem diretor, não tem presidente que não entenda a linguagem dos números do dinheiro. E o que essa metodologia faz é desenvolver mecanismos de enxergar desperdícios de forma que gere mais dinheiro, no final das contas. Então, esse é o caminho. Primeiro, fale. Depois, apresente cases de sucesso, forma mais fácil de mostrar, esses são os resultados. E, por fim, crie projeções. Ou seja, crie a visão. Ajude a construir com a pessoa, com o líder, aonde você quer chegar. O que vai acontecer se chegar aonde nós desejamos. Crie a visão de quais são as vantagens e os benefícios. Esses caminhos ajudam dentro do processo da liderança. Depois, como conquistar a confiança dos funcionários. Então, nós falamos dos chefes. Aí, vem o Paulo Lopes, Rio Branco, no Acre. Acre! Eu não sabia que existia. Existe mesmo, velho. Tem o Paulo Lopes lá no Acre, Rio Branco. Mandando um alô. Alô, Paulo! A gente já teve Angola, Portugal, Espanha. Mas qual o país da África? Moçambique. Enfim, alguns países aí. Mas no Acre, eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma participação. Muito bacana. Bom demais, bom demais, Paulo. Bom, o Lean gera resultado em todo lugar até no Acre. Como conquistar a confiança dos funcionários durante a mudança. Legal? Esse é o ponto. Então, a gente está falando em mudar e a gente tem a liderança. Beleza, já sabe que tem que estar comprado conosco. Mas e a galera? E os funcionários? Como que a gente vai conquistar essa liderança? Vamos lá. Dicas de especialistas. A Celi Blount, ex-reitora da Universidade de Norfolk, diz que basta conversar. Conversa, a comunicação, o olho no olho, o tete a tete. É sempre a melhor maneira da gente conversar. Da gente entender as outras partes, os outros anseios, os outros paradigmas, as outras vontades. E até isso, os outros medos. Legal? Porque tem funcionários que não compram o Lean porque ficam com medo de ser mandado embora. E esse é o maior absurdo que existe porque não é essa a ideia da filosofia. Absolutamente. Eu acho que, assim, quem tem que ficar com medo de ser mandado embora é quem realmente não está agregando valor no seu trabalho. Aí, realmente, se essa pessoa apresentar resistência, que seja a oportunidade de realmente tornar o processo Lean. É claro que eu não estou falando que tem que demitir, muito pelo contrário. Acho que a demissão, ela custa muito para uma empresa. E a empresa sábia, hoje, ela procura reter os funcionários, visto que ela sabe que os funcionários são o seu maior ativo. Elas têm o que a empresa tem de mais importante, o conhecimento. Então, a conversa é sempre o caminho. Esqueça a eficiência para confiar em que é preciso a cara a cara. Foque em ouvir. Faça as pessoas ouvirem e serem entendidas. Esteja aberto às mudanças. E tenha várias conversas o tempo todo. Estabeleça um canal de comunicação aberto. Por fim, o Jack Welch, o grande difusor da metodologia na General Electric. Um cara que é um dos maiores empresários do século, ele deixa algumas dicas. Tenha sempre um objetivo claro na mudança e esteja atento a todas as oportunidades. Assim, a gente trabalha o desenvolvimento do time. Legal? Quinta e última pergunta. Não vai ser eu que vou responder. A quinta e última pergunta é quais são as resistências, ou quais resistências são enfrentadas durante a implantação da cultura enxuta? Beleza? Quais são as resistências durante a implantação dessa cultura normalmente? E como lidar com elas? Manuel Carlos de Itajubá. Então, guarda aí a pergunta. Quais resistências e como lidar com essas resistências? Quem responde é a Ana Zeferino. Engenheira química pelo Unicamp, MBA em gestão, Master Black Belt. Trabalhou em grandes empresas, como você vê aqui. Ela foi gerente de excelência em manufatura da International Paper. Então, com certeza, trabalhou e liderou times desenvolvendo e gerenciando programas de melhoria contínua. Programas que visam a empresa ser excelente no que faz. Ser excelente no que faz, nada mais é do que ser Lean. Então, esse é um grande ponto. Ela foi Lean Champion também na Tupperware. Professora de pós-graduação em excelência operacional e consultora em excelência, atuando na execução, treinamento e implantação de projetos. A Ana é uma grande referência no assunto e uma enorme satisfação estar com ela aqui. E se você quer escutar ela respondendo isso, ou vê-la aqui conosco, cruza os dedos aí, que a gente está ao vivo e está ligado, né? Ao vivo tudo pode acontecer. Vamos torcer, cruze os dedos, vê se está certinho. Enquanto a Ana entra, eu vou lendo então os comentários. O Marquinhos falou, quando você falou de meta, ele falou, a meta diária é muito válida para chegar até a meta mensal. Eu concordo, aqui a gente faz um acompanhamento, né Tiago? Diariamente, semanalmente, tudo para ajustar esse meio do caminho para que a meta final seja uma média. É, isso tem muito a ver com os métodos ágeis de gestão também, né Ana? E a gente trabalhar de forma ágil significa que a gente vai ter sprints mais detalhados e com base nessa visão mais detalhada, muito mais velocidade de resposta aos anseios, às mudanças, ao que pode surgir. Ó, galera, a gente está aqui na Voito, a gente está apoiando um evento a semana que vem, que é um dos maiores eventos do mundo de engenharia de produção. É o ENEGEP, o Congresso Nacional de Engenharia de Produção. Ele vai acontecer em Santos, nossa equipe está partindo para ela na segunda-feira, e vão ter várias ações falando sobre desenvolvimento de pessoas, formações 6 Sigma, pacotes de Excel, diversos cursos nessas áreas. Então, se você tem interesse nisso, fica ligado nas nossas redes sociais aí, que vocês vão acompanhar as mudanças todas. Foi? Ouvido? Yes! Pronto! Deu tudo bem, Ana? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo alto e claro, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, né? A gente aqui na Voito faz esse meio de campo conectando ou expondo instrutores e consultoras que têm uma experiência muito grande e trazendo esse conteúdo para os nossos alunos. Então, é uma enorme satisfação contar com você. Obrigado mais uma vez por apoiar o projeto. E vamos lá, queria que você respondesse a dúvida do nosso aluno. Quais são as principais resistências que surgem dentro da implantação de uma cultura língua? Bom, Tia Liana, obrigada também por estar aqui, mais uma vez. Porque quando a gente começa a fazer linha, a falar de linha, a gente se acaba... Aí eu acho que é legal contagiar também mais pessoas. Bom, respondendo a uma pergunta, todas as pessoas que eles começam a implantar linha, a maior resistência é porque mudar dói em qualquer nível. Eu até costumo fazer um desafio com as pessoas, que é o seguinte, vai escovar o dente hoje, a próxima vez, olha qual é a outra mão. Eu falei isso no exame. Queria saber quem testou. A nossa primeira reação é de dor, porque o nosso organismo, ele aciona o mesmo sistema que era acionado quando a gente estava lá na época das pedras, para reconhecer dor, porque isso fazia a gente ali. Então, quando o mundo acaba sentindo que, poxa, eu vou mudar alguma coisa, eu já sei fazer, para mudar eu tenho que aprender. E essa mudança, ela costuma ser muito maior a pena nas lideranças do que nos grupos operacionais. Porque no grupo operacional você convence, você faz junto, você faz o evento presente e demais. Então, a primeira resistência é, eu vou fazer diferente se eu recomeço no jogo? Por quê? E outra, eu vou mudar, e aí a gente começa um pouco, eu vou mudar o porquê? Onde é que isso vai melhorar para mim? Ah, vai dar mais resultado. Quando você mostra o resultado, o resultado é efetivo, o resultado que o presidente, o resultado é lá no relatório financeiro. Não é só o resultado porque a equipe está engajada, mas eu me lembro que eu fiz um trabalho, ano passado, com uma empresa em Goiás. Eu acho que é um caso bem legal para falar sobre isso. E o primeiro momento em que eu entrei, a presidência me falou assim, eu estou trazendo um consultor aqui porque está tudo errado, os meninos da logística estão trabalhando errado. E eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Falei, bom, o primeiro passo foi de conhecer o salário de Lula, que bom. E aí nós sobrevamos a logística do trabalho, nos comunicamos corretamente, que é um primeiro passo, alinhamos para que a gente se rejeitou. Mas a hora que a gente começou a medir o processo, aí o pessoal começou a ficar incomodado. Por quê? Na hora que a gente está medindo, começam a aparecer os desperdícios. Começa a aparecer que eu, na verdade, faço muita coisa e não faz muito sentido. E aí falo, mas eu estou trabalhando o dia inteiro. Trabalhar o dia inteiro, trabalhar muito, não quer dizer que você trabalhe bem. E aí as pessoas, ninguém sai de casa para falar o seguinte, eu estou saindo de casa para fazer o pior trabalho. Eu não trago, eu saio de casa para fazer o meu melhor trabalho, e eu trabalhei o dia inteiro e trabalhei tudo. E você chega lá e começa a medir o processo, a mostrar desperdício. E ao mostrar desperdício, você começa a mostrar alguma coisa e criança um velho assim, enquanto você imagina. E dói reconhecer isso. Então, esse é um dos programas que a gente acaba encontrando, que gera resistência. E aí, como é que a gente trabalha isso? Poxa, vamos fazer um evento, mas vamos trazer quem está resistente para dentro. Vamos fazer essa pessoa sentir. Porque tem que fazer o fingir, não é só mostrar o número. Porque só mostrar o número, eu podia chegar lá sozinha e fazer. E aí, eu me lembro, a gente fez a semana, a gente ajustou o processo. Foi de gente que chorou no ajuste, porque uma pessoa estava engargalada, outra pessoa estava ociosa. Até a gente fez o processo, né? Aí chegou no fim da semana, eu disse assim, de novo, eu vou apresentar a vocês. Então, vocês, eu pus eles para falarem. E aí, a presidência e o diretor viu que, além daquele resultado, por lá de 60% de aumento de produtividade da equipe de separação, o time estava sabendo, o time estava engajado. E aí, eles falaram, opa, agora, não gerou um maior endereço. A presidência estava interessada e queria ver o resultado. Mas existe um meio do caminho, né, entre a presidência e a equipe de execução, e aí, eu estava desconfiado de que, 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 que é isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque esse casinho tem que ter que mudar. Você está dizendo agora que eu tenho que expor os problemas. Eu acho que a maior resistência que existe, vem, resumida nessa frase, expor problemas. A gente não gosta de expor problemas. Mas expor problemas significa que eu sei que eu tenho uma oportunidade para trabalhar. E é assim que a gente consegue trabalhar. Mas tem que engajar o time. O time tem que reconhecer que tem problema. E uma vez que ele reconhece, ele acaba trabalhando. E aí, você vai lidar de acordo com a realidade da sua empresa em como é a melhor forma de engajar esse time. Como é que eu vou fechar o processo humano que fecha no reconhecimento? Às vezes, é um brinde. A gente costuma fechar um cazenho, um brinde que é um certificado. Às vezes, é a camiseta dizendo que eu fiz um cazenho e que eu dei resultado. Porque não é todo mundo que ganha, só quem realmente deu resultado ali. E começa a gerar um movimento de opa. A gente também quer fazer parte desse movimento. E para a gestão, é resultado. No final, eles vão olhar e falar, poxa, eu não gostava disso. Me fizeram deixar a gente disponível, focado na semana. Me incomodaram mostrando o problema que eu não queria mostrar. Porque eu achei que eu já estava cuidando dele. Não queria mostrar o que eu não precisava. Mas eu estou vendo que agora a minha vida está ficando melhor. Meu resultado está melhorando e a minha equipe está mais engajada. Então, no final, a grande resistência é porque a gente não gosta de mostrar problema. Esse é o maior impactante. Legal, Ana. Obrigado, viu? Bacana demais o seu ponto de vista. E, pô, concordo plenamente com ele, né? E, assim, o principal ponto para fazer, para transformar isso em realidade, em bons resultados, então, é a comunicação, não é isso? Isso. Quando a gente fala de comunicação, eu até anteio, quando você falava, né? De que uma outra pessoa falou, se comunicar sempre, se comunicar sempre, se comunicar certo. E, de verdade, ter empatia. Porque empatia parece muito simples, né? A gente fala muito de empatia no dia a dia. O difícil não é se colocar no sapato do outro. O difícil é você sair do seu sapato para poder se colocar no sapato do outro. Você sair da posição onde você está e, realmente, sentir o que o outro sente no dia a dia. E a melhor ferramenta para fazer isso, Tiago, sem dúvida, é GEMBA. Vai para onde as coisas estão acontecendo. Sente o que acontece lá. Ouve as pessoas ativamente. Presta atenção para o que está dizendo e observa. Mas observa sem preconceito. Sem achar que você já sabe. Porque o preconceito, que vem, às vezes, eu acho que eu já sei a atividade, eu sei que é assim. E quando você vai lá e, às vezes, você pretende ficar no lugar da pessoa fazendo aquilo para entender, a pessoa começa a ver que você está junto. E isso em qualquer nível. E aí você começa a gerar empatia e começa também a entender, de fato, o que acontece. E aí você perde o preconceito e você consegue quebrar as existências. Legal, Ana. Obrigado mais uma vez pela sua participação e pela coragem de estar aqui com a gente, desse método tão inovador de trocar ideia. Valeu, tá? Conto contigo para outros projetos aí. E se você tem dúvida para a Ana também, manda para a gente que a gente encaminha para ela e vai estar tudo certo. Obrigadão, Ana. Obrigada, Ana. Tiago, a gente tem uma dúvida muito legal. Pode fechar? Valeu, Ana. Tudo de bom. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho. Fala comigo. A gente tem uma dúvida muito legal que a gente recebeu ontem do Diego e não deu tempo de passar. Ele perguntou assim, quando conseguimos identificar, planejar e implementar o método, porém, mesmo com as melhorias acontecendo, os diretores acabam por atropelar os processos, qual seria a sugestão? A sugestão é sensibilizar e entender quais são as demandas, as necessidades, o que está descasado entre os processos e o que a diretoria deseja. Então, é muito, muito comum esse tipo de queixa, né? Ah, eu fiz tudo certo, mas aí vem o meu chefe, vem atropelando tudo. Por que ele atropela tudo? Será que ele é um maluco insano que quer simplesmente botar as suas vontades e as vaidades em jogo e fazer o que tem que ser feito? Ou será que ele está sendo pressionado por algum tipo de direcionamento? Será que ele está compreendendo algo ou tem alguma informação que você ainda não tem? Então, o segredo é sempre, sempre estar de mãos dadas com a auto-administração para que você concilie as iniciativas da implantação de uma cultura 6 Sigma com as estratégias da empresa. Se o 6 Sigma não é o Lean, né? Se o Lean não estiver diretamente alinhado com a estratégia da empresa, o que é estar alinhado com a estratégia da empresa? É ser considerado como importante pela auto-administração da empresa? O troço não vai funcionar. E o seu papel é esse, é fazer com que essa conexão funcione. O seu papel é praticar a empatia. E a empatia, ela não é só do líder para o liderado. Ela também tem que ser do liderado para o líder. É uma via de mão dupla. Então, é estabelecer uma boa comunicação e entender. Entender quais são os interesses da empresa acima de qualquer coisa, acima de qualquer metodologia. O Lean tem que servir a empresa. E não a empresa servir ao Lean ou a qualquer outra metodologia. Eu acho que ótima a dica. E apesar dos probleminhas técnicos de hoje, o pessoal aqui que está no Instagram, que está acompanhando a gente, mandou o seguinte, a Monique, perfeito, Paulinha, muito bom. E o Marquinhos, dicas maravilhosas. E aí, só para avisar a galera que estava lá no YouTube e foi para o Instagram, que hoje à tarde a gente vai editar o material, a gente seguiu o baile por aqui e a gente vai enviar esse material completo para vocês. E aí, só para lembrar para todo mundo que está acompanhando o workshop, que a gente tem uma oferta mais que especial para quem se interessou e está querendo ser um agente de mudança aí na sua organização, que é o pacote especialista Lean, né Tiago? Justamente, uma formação completa com todos os cursos de Lean, da área de interioria contínua e manufatura enxuta, focado com Lean Logistics, Lean Healthcare, o Lean na construção civil, que é o Lean Construction, o Lean aplicado no setor de escritório, que é o Lean Office. Então, se você quer ser um especialista Lean, dominar tudo isso aqui de cabo a rabo, o grande pacote, um dos melhores programas de formação do mercado é esse, o programa de formação de especialistas Lean. Então, tem um preço promocional, né, de oferecer todos esses cursos num programa sequenciado de formação e além de ter esse preço promocional, para você que está acompanhando a gente aqui, a gente tem um cupom, quantos descontos? 50% de desconto, cupom, que é o meu Lean. Legal? É só se inscrever na nossa página, vai voito.com.br barra cursos, na área de Lean, você vai encontrar o nosso pacote e a oferta. E lembrando que amanhã tem mais, amanhã essa live não vai cair, a gente vai conseguir estar comunicando aqui com vocês ao vivo, aí no YouTube. E quero agradecer a participação de todo mundo aqui hoje, a Ana que esteve aqui com a gente, contribuindo e dando aí a sua visão de mundo e as suas experiências. E dizer que amanhã, no mesmo horário, estamos aqui, né, Thiago? No mesmo horário e também com um convidado especial. Então, te vejo amanhã, sexta-feira, para a gente finalizar com chave de ouro esse workshop. Um abração, até mais!